Pessoal, quem gosta de produto Apple, acessa os links na descrição. Olha que lindo o iMac, 14.999 aqui na Casas Bahia, 24 polegadas, 4K, bonito demais, tá? Tem o mousezinho da Apple também pra vocês poderem conferir. E olha a qualidade da tela, pessoal. Se tem um item que eu gosto muito é de Mac, cara, de iMac. Eles são muito lindos, olha essa outra versão. Deixa o like, pessoal, gosto muito de produto Apple. A qualidade da Apple é simplesmente sensacional. Olha esse aqui, é o MacBook Pro, 14 polegadas, estúdio display da Apple. Estúdio display da Apple, 17.999 e o MacBook Pro de 14.000 a 14.000, que é esse aqui. Olha que kit legal, combinação linda pra você ter em casa, né? Eu vou deixar o link na descrição, tanto do MacBook Pro, quanto do estúdio display aqui da Apple, pra vocês poderem conferir. Esse aqui é um monitor da Apple, a qualidade da imagem é muito boa. E o que eu mais gosto em Apple, pessoal, é que a ciência de cor do estúdio display com a tela do MacBook é perfeita. Você não percebe diferença em cor. Ela bate 100%, é perfeito. O calibre, né? A calibração da cor é perfeita. É realmente um produto muito diferenciado, tá? MacBook muito legal, com touch. Olha só que lindo. Tecladinho preto, muito bom. Vou deixar o link na descrição. Quem gosta de produto Apple, olha só a parte de trás dele. Quem gosta de produto Apple tem que conferir, pessoal. Isso aqui é uma obra de arte, tá? A Apple é referência no mundo na tecnologia, na qualidade de construção, do material. É realmente muito bom. Aqui na Casas Bahia o preço tá ótimo, mas o link eu vou deixar também na descrição pra você, que é de todo lugar do Brasil poder pegar, tá? Olha só o acabamento que tem aqui na parte de cima do estúdio. É uma referência. Pra quem gosta de qualidade, pessoal, não tenho o que dizer, tá? Macbook é simplesmente o supra-sumo aí pra quem realmente quer um laptop forte, potente, portátil, que você consegue levar pra cima e pra baixo, onde você quiser. Gente, isso aqui é outro nível, tá? Isso aqui é outro patamar, olha lá. Olha eu puxando aqui. A ciência de cor é a mesma, tá vendo? É a mesma ciência de cor. Isso que é legal em Apple, galera. A Apple tem muita qualidade e essa é uma delas, tá bom? Deixa aquele gostei, se inscreve, acessa o link na descrição pra você poder comprar um pra você. Aproveita a Black Friday que tá tendo promoções insanas, promoções incríveis. Tamo junto, galera. Valeu!